Um ano? Três meses? Seis meses? Qual que é a idade certa para te começar a treinar os nossos pets? Fala família! Luiz Zuclo na área e para responder essa pergunta, pessoal, eu trouxe esse vídeo muito bacana para te poder bater um papo sobre qual que é a idade correta para começar a treinar o seu animalzinho de estimação. Seja ele um cachorro, seja ele um gato, seja ele uma ave, qualquer que seja o pet. Gente, pessoal, a educação animal é importantíssima e eu espero que vocês tenham isso sempre na cabeça de vocês. Mas para que a gente comece desse vídeo aqui da melhor forma possível, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, acionar o seu notificações e também ficar sempre junto com a gente, acompanhando nossa comunidade, nossas outras redes sociais como Instagram, como Facebook e até mesmo aqui no YouTube, na nossa comunidadezinha especial aqui. Certo, pessoal? Então, qual que é a idade certa para te começar a treinar o nosso pet? Eu tenho certeza que você já ouviu muitas pessoas falando que é a partir de um ano. Que depois de um ano o cachorro já dá uma acalmada, você vai lá, faz um treinozinho e depois fica tudo lindo, maravilhoso, tudo fica ok. Também já sei que você escutou que não adianta treinar o seu pet antes dos três meses de idade, porque o cachorro ainda não está raciocinando, porque ele ainda não está pronto para aprender coisas novas, ele não consegue associar esses ensinamentos com uma realmente educação. E também já ouviu para você falar que com seis meses, seis meses não tem dúvida, seis meses é a idade certa para treinar, porque com seis meses o seu pet já passou pela adolescência, já não é mais uma criança, ele está pronto para ser muito inteligente, muito educado, responder todos os comandos da forma excelente. Pessoal, não tem idade para você começar a treinar o seu pet, a grande realidade é essa e coloca isso na sua cabeça de uma vez por todas. Se você entender que no momento que você pegar o seu pet, seja um mês, um dia, um ano, dez anos, se no dia que você pegar o seu pet, você começar a treinar ele muito bem, com muita repetição, paciência, atitude, editor vai colocar na tela aqui, repetição, paciência e atitude, aí sim o seu pet vai ficar muito bem educado. Não dá para usar desculpinha de que depois de um ano o meu cachorro vai ficar muito bem, vai ficar educado, ele vai acalmar, ou que com três meses, antes dos três meses não adianta treinar, porque senão ele não aprende. Mentira! Vamos usar uma coisa que eu gosto de usar muito, pessoal, que é a natureza. Pensa na natureza. Os animais vão começar a se educar só depois de um ano? Os animais vão começar a se educar só depois de três meses? Seis meses é a época ideal para o cachorro começar a aprender? Não é! Não é! Na natureza, a educação começa desde dentro da barriga da mãe. O cachorro está lá dentro da barriguinha da mãe já aprendendo como que o mundo vai ser. Se a mãe está passando fome ou não, se a mãe passou fome, o que eu tenho que fazer para não passar fome? Se minha mãe não teve leite o suficiente para a mãe estar aninhada inteira e um dos filhotinhos teve que partir mais cedo? Tudo isso daí já é aprendizado e lembrando sempre, a natureza está sempre nos educando e nos corrigindo. E se você deixar passar qualquer informação que a natureza tem para passar para nós, você está ferrado. Você vai ser mal educado ou você vai sofrer muito na vida. Certo, pessoal? Então deu para entender, né? Não tem segredo. Para você ter um pet muito bem educado, a idade certa para começar a treinar é no momento que você pegar o seu cachorrinho, o seu gato, o seu papagaio, a sua tartaruga, o seu réptil como um todo, o seu peixe e começar a treinar. E bora! Vamos ver onde que vai dar isso daí. Certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. Eu vou começar a gravar cada vez mais vídeos assim para poder entregar um vídeo por semana para vocês. É papum, é dica rápida para vocês ficarem sempre ligados. E vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Se inscreve aqui, fica bonitinho. Fique inscrito no canal, sempre bom. Dá uma conferida para se você já era inscrito e por acaso deixou de ser. Continue sendo inscrito nosso. Acione o sininho de notificações. Deixe seu like, deixe um comentário. Me acompanhe nas outras redes sociais. E até a próxima. É isso. E tchau, tchau! E tchau, tchau! Tchau.